Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E hoje nós vamos mais uma vez de Eliseu Silva TV. Vamos mandar um salve aí para a família Eliseu Silva TV e em especial para a família do Senhor Francivaldo. Vocês lembram muito bem do início da obra, aliás, vocês lembram quando Eliseu encontrou a família de Senhor Francivaldo, a condição que ele foi encontrado e vocês também estão vendo aí, acompanhando o progresso acontecendo a cada dia nessa família. E a gente percebe que os seguidores são amantes dessa família. E a gente sabe que a obra não para e também os presentes não param, porque realmente a família merece. No início, quando Eliseu encontrou o Senhor Francivaldo, ele todo problemático, cheio de problemas de saúde, mas mesmo assim ele tinha muita vontade de trabalhar, porque ele não aguentava ficar parado. Eliseu perguntou para ele o que ele sabia fazer, ele na simplicidade, na humildade. Ele dizia que ele trabalhava em obra, que ele ajudava, mas que também ele sabia fazer reboco, mexer com construção, fazer reboco. Vocês lembram muito bem disso. Ele não disse que pegava a construção, que fazia a construção, mas eu tenho certeza, pela humildade dele, ele não abriu a boca para falar coisas do tipo. Mas eu acredito que o Senhor Francivaldo, ele com certeza, ele sabe pegar uma obra do chão e levantar. Não sei se vai ser aquela obra, mas eu acredito que ele sabe sim. Mas vocês observam que tem pessoas que fazem por merecer, que fazem ao vivo e a cores. Então, vocês vão ter o privilégio de observar ali o Senhor Francivaldo, na humildade dele, aproveitando todas as oportunidades que ele tinha ali na obra. Ele sabe muito bem que ele está diante de um construtor famoso, nonato, mas o Senhor Francivaldo, nas brechas que ele teve ali no trabalho dele, na obra, na construção dele, vocês observam que ele não deixou de mostrar também aquilo que ele sabe fazer. E, no entanto, vocês vão ter o privilégio de ver aí o seu Francivaldo pegando a colher de pedreiro e jogando massa na parede. Certamente ele sabe resolver esses problemas, não somente de chapiscar a parede, mas ele sabe revocar a parede. Então, observe aí, para você ver por que as pessoas, eles aprenderam a amar essa família. Porque, na verdade, eles não são aproveitadores. Partindo do pai, eles põem a mão na massa. Seu Francivaldo só não fez mais, porque ele não teve condições, oportunidades. Isso é, para a gente ver, eu acredito que lá dentro da construção dele, ele fez muito mais. Então, aí deixou registrado que, na verdade, ele sabe revocar uma parede. Provavelmente, ele sabe construir uma casa. E por isso, pessoal, que eu mando meu salve para essa família e para dizer para todos que estão assistindo essa família que vale a pena investir nessa família. Porque, realmente, todo mundo aí, desde pai até os filhos, eles põem a mão na massa. Ninguém fica pelos cantos esperando aquilo que vai chegar, não. Eles correm atrás. Então, vale a pena investir neste canal. Vale a pena investir também nessa família. Porque, realmente, eu acredito que, breve, breve, Eliseu está saindo. Mas, com certeza, é uma família que vai deixar saudade. Porque, do início ao fim, eu acredito que não teve uma adversidade. Só teve alegria. Eu acredito que todo mundo que trabalha com essa família deve amar. Do pai ao filho. É o meu conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!